Ele precisava subir no ringue e realizar uma luta em nome da luta. Geekboxer, o campeão. Mestre nas artes marciais, ele cresceu com sede de vingança. O Invencível. Geekboxer, o campeão. E o Invencível. Lançamentos top tape já na sua locadora. Desce. Contra a gripe que ataca de repente, contra dor de cabeça, febre, congestão nasal, contra a coriza, a tosse e dores no corpo, o remédio é Resprim. Resprim da alívio completo porque tem multiplação e combate de uma só vez todos os sintomas da gripe. Tome Resprim e recupere seu bem-estar. Resprim. Resprim, o alívio completo contra gripes e resfriados. E o espírito baixar em você. Transistante. Neste domingo, um Cinemanía do Outro Mundo. O sobrenatural superando a barreira entre a vida e a morte. Anjos, fantasmas e outros bichos do além vão assombrar a tela aqui. Cinemanía. Neste domingo, três da tarde. Neste domingo, Cinemanía pega pesado. Por trás das câmeras, você vai ver o maior do que o destino aqui. Exclusivo. Mel Gibson em entrevista especial. Vem aí, a máquina mortífera 3, na sessão Ângel dos Críticos. Vivian Lee. Uma estrela que o vento não levou. Homenagem especial na tela de... Cinemanía. Agora, todo domingo, cinco da tarde. Neste sábado, a sua tarde vai pegar fogo. Uma meia. O rock pede passagem na tela do... Fechou. Sim, 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 vai chegar. Duas e meia. Aumente o som e fique ligado no paradão do Milkshake. Quatro horas tem jogando de bola no Campeonato Paulista. Ao vivo, direto de Vila Belmiro, Santos e São Paulo. Seis horas. Demoção e aventura a toda velocidade no circuito. Cinemanía. Sábado quente aqui na Manchete. O mito criado em torno da sogra nem sempre conduz a uma imagem tão negativa. Piada, música e os mais variados produtos demonstram que a sogra também é encarada com muito bom humor e inusitada simpatia. Afinal, se a convivência é inevitável, o jeito é torná-la a mais agradável possível.